Então pessoal, já para começar temos aqui o stand-up Royal Enfield, uma marca que eu adoro, visto que tem uma Himalayan, e isto é das marcas mais conceituales do momento, com a nova 450, saiu agora este ano, vamos dar uma vista de olhos? Com esta linda cor cinzenta que ela está atualmente, é uma moto fabulosa, nova versão da minha moto, muito fixe, muita correira, aqui com as definições, para vocês verem, muito intocável, esta moto é sensacional, quadrante digital TFT, onde tem tudo o que é preciso para vocês terem GPS, para vocês terem direções, para vocês terem tudo o que é preciso sobre esta moto, um espetáculo de moto, além disso temos aqui as clássicas da Royal Enfield, as habituais e fantásticas motos Royal Enfield. Olha a minha filha Shot Van, que é a nova 650, muito bom, muito bom. Aqui é a nossa Royal Enfield, em preto, muito bom, muito bom. Aqui é o nosso Tando das Ondas, com as scooters, com a nova scooter ADV deles, muito parecida com a Onda X ADV, um estilo muito idêntico, motos muito bonitas. A desportiva deles é 350, uma moto muito engraçada também para quem gosta de ter baixas cilindradas, uma frente muito boa mesmo. O modelo Aventura das Ondas, de 350 também. Uma moto com muito sucesso naquelas Ondas, muito sucesso mesmo. Vamos ver aqui a versão desportiva com o mesmo motor, para os 150. Está muito bonita esta moto. Muito elegante. Um quadrante de cada lado. Um quadrante de cada lado. Um quadrante de cada lado. A versão Scrumber deles. Um quadrante de cada lado. 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 E aqui é a nossa imitação à Ducata X Diável. A moto é bonita também, no mesmo modelo, nas mesmas ondas do TAC de chegada, como eu te disse, mas está muito bem, em torno. Aqui, a versão Shopper deles. Muito bem conseguida também, com acabamentos muito bonitos. Aqui, o stand da Segway, com as motos 4x4. Eu sei que não é tão habitual ver no meu canal motos 4x4, mas, para vos ser sincero, eu comecei a minha carreira com motos 4x4. E isto é um espetáculo. Vale a pena. São motos bonitas, eficientes. Olha aqui as nossas motos elétricas Super Super. Estas motos estão a dar grande sucesso, a nível de motos elétricas. Isto é muito porrerido. Esportivas. Com bastante binário, com muita força. Veja aqui esta amarelinha, tão bonita que ela está. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Se eu não gostasse tanto de motos a gasolina, era bem misterioso. Motos da Energica. Grande marca Italiana, que faz motos elétricas também. Agora, o novo modelo, que é o Touring deles. Esta moto, tem uma autonomia espetacular. Um dos caras para ficar com o S1. A Rita, um dos caras para ficar com o S1. Super Neca, aqui é um dos caras. Muito bom, muito bom. Tudo em derrubadinho, tudo em bom orientar. Super caras para ficar com o S1. As nossas motos da Vogue. Motas também com com andradas baixas, mas boas motos, neste caso é uma moto de 125 metros. Temos ali a 350 a 7, uma moto que já tem muito sucesso na vôo. Uma estilística, uma ciclística muito engraçada. A versão ADVD, motor 500. A 300 Rally, uma moto muito levezinha, muito fácil de manobrar. E a 900 DS, a nova moto que eles fizeram este ano. Uma moto com grandes capacidades a correr, grandes capacidades em escurrada também. Uma moto muito engraçada, com acabamentos espetaculares. Aqui, um setor muito conhecido do Indian Motor Cyclus. Para quem goste de motos mais chopper, mais fortes, mais potentes. Um grande tutorial. Temos aqui a Indian. Com motos muito bonitas. Motos acabadíssimas. Tem um visual muito retro, muito engraçado. Aqui para quase todos os gostos a nível de cores e aspectos destas motos. Temos aqui a Grand Sheep, que é o todo programa da ilha. Temos aqui a relação deles, que é Supermobles. Coisa do Mata, que é um musical. Tem um musical. Outro! Teste. Um, pessoal. Aqui está a equipe, a Dark Horse. Estamos aqui a QA, com os grandes sucessos que eles tem atualmente, muito mais em 125 do que outra coisa, mas tem motos muito, muito, muito engraçadas de se verem. Motos com uma qualidade correira, tem ali uma trazante que é a Venda, que é muito correira, muito fácil de produzir. Tração, uma das motos mais icónicas de sempre, estamos a falar sobre o que há e a Venda. É uma motos com características produtivas muito altas, é a versão de 25 anos. Uma mota muito séria, muito séria, esse equipamento é aqui, o novo modelo, a DVD, o CS8, a versão TV dessa mota, o GSXS. A Vestrom, que toda a gente conhece, uma mota, um tempo real. Um estudo na Suzuki, claro. E temos o stand da FB Mundial. Tem aqui também muitas motos bonitas. Mais motos de baixa cilindrada, mas com grandes sucessos. E aqui temos o stand da Beta, motos do Cross. Motos também muito conhecidas a nível do mundo do Cross. Junto com o stand da Polaris, com as famosas 4 desses 4 modelos. Pessoal, tenho a marca Macbora. Macbora. Motos de bonitas também, estilo mais rápido. Motos de rádio, 450. E aqui em Zileja, Aventura. Aqui em Zileja, Aventura. E aqui tens as motos muito decididas. Uma gama também muito clássica. E a versão deles de ADV. Motor 530. Também com os acabamentos engraçados. E a versão deles de ADV. Umas malas todas fecham. Muito bonito, sim senhor. E o stand da ZP. Com as famosas motadoras. Mais, para todo o campo. Estamos aqui com uma outra patena. Um dos grandes favoritos das motos atuais. E depois, a CFMOTO. CFMOTO, aqui com a versão 800 MT. Uma moto já muito conhecida a nível mundial. Com muita saída. Uma moto muito correira. Grandes TRTs. E temos aqui, a nova. 450 MT. Um bocado mais leve. Com ligeiramente mais fortes. E mais cabalos. Uma moto muito bem conseguida. Um bocado mais leve. Com ligeiramente mais fortes e mais cabalos. Uma moto muito bem conseguida. Um finish também. Muito, muito bom. Um pequeno desesperado para a CFMOTO. Estamos calhadas. Muito, muito bom. Esta era a versão preta. Aqui temos a versão azul. Que é a moto mais. De cor mais. Aqui a 650 MT. Também uma moto conhecida. Também com muito sucesso. Vendas a nível da CFMOTO. Aqui ao lado, mesmo ao lado, a nova 750 MT. E toda a gente estava à espera dela. E ela aqui está. ANQ 300. A nossa famosa parte da CFMOTO. Uma moto oferta para sucesso. Uma moto destrutiva. Indecadada. Muito perfeita. Com acabamento livre. Lindo de uma boa destrutiva. classe média. E as características são ótimas. Temos a 450 SE. Em cor branca. Também muito bonita nesta cor. Passando agora para uma das minhas favoritas. A Office 800 NQ. Uma moto que eu acho. Um look. Fantástico. Um acabamento extremo. Um funcionamento. Um funcionamento. Um funcionamento. Um funcionamento. Eu acho que eu vou lá.